Filipe Araújo, de um jeito pronto e pronto, te perdi. Toquei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou em cima Vai na fé! E vai na fé, aposta nela que ela é um amor, menina Vamos pular A paz que eu peço, aquele vinho do bom E a taça não merece, tira seu motor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular E a taça não merece, tira seu motor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A paz que eu peço, aquele vinho do bom E a taça não merece, tira seu motor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A taça não merece, tira seu motor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vem daí que é nosso primeiro encontro Hoje é Te beijo e pronto Te beijo e pronto Te beijo e pronto Roger Te beijo e pronto Quem mandou eu por amor onde era só prazer Quem mandou eu me entregar inteiro antes de ter Quem mandou eu ligar no primeiro amanhecer Quem mandou eu falar de amor antes de ser Dois corações em uma cama Um outro fala a verdade e o outro engana Um querendo pra vida inteira Um outro só dois dias da semana A gente é o que afinal A gente é o que afinal Sozinho eu não formo o casal Você me usando por dois E eu te amando individual A gente é o que afinal Sozinho eu não formo o casal Você me usando por dois E eu te amando individual Quem mandou eu por amor Tá louco?